Autoriza o árbitro, saída do Fontaneza. Rodrigo Andrade levou pro pé esquerdo, disparou! Passa esquerdo, chute do Rodrigo Andrade, é primeira chegada, tricolor! É pra levantar o Castelão! Rodrigo Andrade arrancou pelo meio, que bolão pro Anselmo, dominou, limpou, bate! Leão, Elias! Pontinha de dedos mandando pra escanteio, Leão chegando de novo! Vamos ver a cobrança, Everton levantou a bola forte, somada em cima do primeiro, olha o Correa! No mergulho, Correa manda essa bola por cima! Tá chegando, o Fontaneza tá pressionando muito! Leão! Olha o Roberson, rebote dele, passou lá o Vidal, Felipe Lima chegando, Roberson de novo, tentou a tabelinha, levou pro fundo o Felipe Lima, cadê o Navete pelo lado de fora! Excelente a tabela entre o Roberson e o Felipe Lima, e o Felipe Lima bateu um pouco com o Hugo, porque o Hugo queria o cruzamento e o Felipe preferiu finalizar! Sobrana nem se invertou mal, é muito nervosismo, o Hugo com o peito, ajeitou pro Roberson, devolução excelente, o Hugo! Tapinha do Berna! Batida cruzada do Hugo, o Berna vai com a pontinha dos dedos pra mandar pra escanteio! Olha o Roberson, ganhou do Lima, invadiu, bateu pra fora! Pra fora o chute do Roberson! Saída do Juventude! Começa o segundo tempo na Arena Castelão, segue o 0x0, aparece Pará, vai lá aí, cruzamento, o Hugo tá lá dentro, o Hugo! Gol! 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 Do Papo! É do Juventude! Do Duco! Ele é batador mesmo! Ele tem estrela mesmo! Autorizou! Pode ser um empate! Quem vem? Rodrigo Andrade, segura Elias! Bola veio baixa, veio no canto, mas o goleiro do Juventude segurou! O Fortaleza agora é obrigado a fazer dois gols! Olha o Felipe Lima, no meio, o Alasser! Não deu pra bater, ele impôs pro pé direito, Berna! Ele não segura e manda pra escanteio! E a aflição toma conta da Arena Castelão! Esse aí pode ser o lance da sua vida, Pio! São cinco na barreira do Juventude! Toma distância o Pio! Ele que tem uma pancada! Pode ser o lance da sua carreira, Pio! Concentração máxima! Vem foguete! Autorizado! Pio! Gol! Do Fortaleza! É o lance da sua vida, Pio! Gol do Fortaleza! Explode Castelão! Pio! Pio! Pulício! Um torpedo! Tá tudo igual! É pra arrepiar! Simões já de uma bola do fundo, vai chegar o Juninho, ele vem pro cruzamento, Anselmo! Elias! Milagre do varelo do Juventude! O torcedor ficou pedindo o toque no braço, o árbitro deu, deu meio no grito no estádio, né? E agora o Juliano fica no chão, foi atingido ali pelo Pará, tá sangrando o Juliano, tá com a boca sangrando, o Passos tá chamando ali, o Pará que tava na confusão, ele tá colocando a mão no bolso, vermelho, pros dois! O Juninho que fez uma dupla interessante no atleta do Unesco. É o Robertson pra matar! O Robertson não entra! Inacreditável! Essa bola era sua, Robertson! Era pro acesso! Pode ser a virada, pode ser o gol do acesso! É o Pio! É o Pio! Pé direito! Elias! Essa bola ia no canto! É mais um escanteio, né? Começa de pé direito, essa bola com efeito! Leandro Lima pra fora! Ela vem com força, com efeito! Leandro Lima subiu! Rodrigo Andrade bateu rápido! O Pega tava chegando, mas o Rodrigo Andrade bateu antes dele chegar! Simões! Simões! Passou! Cruzou! Elias! Cadê a bola? Tira Neguete! Que que é isso? Felipe! Afasta a Wanderson! Pio! Limpou! Ariscou! Elias! Elias o herói do papo! Fim de jogo! O papo sumiu! O Juventude sumiu! Parabéns Juventude! Estirado do gramado Antônio Carlos Zago! Assim como aconteceu em 99! Estádio cheio! Não põe medo no juventude! Não põe medo no Juventude! Tchau, tchau.